Por que que eu morri no espinho aí na armadilha ali? Eu não sei. Só sei que eu queria ter uma íntima, mas tem gente que é famosa e não tem. Não tem. Mas o que que? Só sei que eu morri no espinho. Tá, eu vou sair dessa coisa. Vou jogar essa aqui, que faz tempo que eu não jogo. E não faz tempo, tipo... Eu só joguei tipo 624, acho, não sei. Não sei que tem igual, tá se pingando no meu pé porque está chovendo. Morri por causa da súbola mesmo. Mano, por que que ele não contou o meu pulo? Tô tremendo. Não sei por que. Eu não jogo essa fase porque a única coisa que ela tem é só espinho triplo. Triplo. Essa pra mim é a fase, tipo, a fase do espinho triplo. Você tenta fazer uma coisa, mas não dá. Mano, para de pingar no meu pé. Quase que eu morri. Não sei. Obrigado. Obrigado. Então, dessa parte aqui eu não consigo morrer. Coisa mais fácil é você pular e o jogo não contar. É isso que ele, o jogo mais sabe fazer. Aí, ó. Aí, ó. Vou jogar tipo pra ver se dá pra passar. Porque quando eu peguei as moedas, foi nem fácil. Não. Espinho triplo dificulta a mão. Eu vou mostrar meio que tá as moedas que eu esqueci de mostrar no meu vídeo. Ah, é chato. Mas primeiro, a segunda moeda. Porque a primeira tá nesse negócio de aqui, ó. Aqui que eu não consigo pegar. Mas eu peguei uma vez, mas eu morri depois. A segunda moeda. Aqui que vocês já viram. Várias vezes. No meu canal. E não para de pingar no meu pé, porque. Ah! Chuva, meu. Eba, chuva! Obrigado. Aqui, ó, galera. Vou mostrar dessa aqui. Porque essa aqui. Não, não é a que eu mais gostei. O problema é a última moeda da tryout. Porque, tipo, você tem que pular no lugar ali. Depois você tem que esperar depois pular. Depois fazer um monte de coisa ali que você não entende. Você não entende nada. Aqui você não pula. Pega a moeda. Pula aqui. Pula. Quase que eu morri. Que eu fui. Enfim. Agora pula aqui. Vou tentar pegar a segunda moeda nessa fase aqui. Que a segunda moeda eu não consegui. Porque pra mim é a mais difícil. Aqui, ó. Ela tá aqui. Pronto. Não que é mais difícil pegar ela. Porque, tipo, ela parece difícil, mas não é. Mas o problema é você passar a fase. Essa aqui tem spin triple. Agora a terceira moeda tá aqui, ó. Agora é só você passar a fase. Não que é mais difícil. Não que é mais difícil. Eu vou tentar pegar a segunda moeda. Mais uma cor Mais uma moeda Mais uma moeda Ninguém liga porque eu peguei uma moeda Eu vou ver a cor que eu liberei É o azul Tá bom Jogar assim mesmo Ai Agora eu vou Aqui ó Vou mostrar as pedras que eu consigo pegar Eu não vou jogar da primeira Porque nela tem espinho triplo Essa aqui como é a minha favorita Mais ou menos Mas eu gosto dela Essa aqui Ela gostou tanto de mim Que a pessoa Que a fase não tem Nenhum espinho triplo Vocês já viram me virando a fase Não tem nenhum Para chuva Para Para Parou Misso Obrigado Queria muito Que você me molhasse Me atrapalhasse A primeira moeda Vocês já sabem que tá Né Eu já Peguei ela várias vezes Na verdade eu pego ela Toda vez que eu jogo essa fase Eu morri por um espinho duplo Eu só quero logo Chegar na parte Azulzinha Que eu quero mostrar a última Coisa Então Falou Não consigo clicar Falou Só pra vocês saberem Eu não vou pegar a primeira moeda Que vocês já vê O tempo todo Pegando E a outra vocês sabem Onde tá Então falou Que eu vou pegar a primeira moeda Que eu vou pegar a primeira moeda Desculpa Eu não percebi que tava gravando Eu sei que Eu peguei uma moeda Não curto essa Mano Sério Eu não vou nem mais jogar ela aqui Eu odeio essa fase Sério Eu odeio Eu odeio Não Mentira Não odeio não Eu gosto dela Agora vou jogar essa aqui Porque o vídeo já tá muito longo Eu não quero gravar três Se o vídeo ficar longo Eu não me amei Eu ia falar que eu morri Pra um espinho Que tá pendurado num lugar Que é tão fácil Você pular Nossa, aqui ele ia deitar Não posso Aqui Estão no chão Sentado no chão Como Um Assim Um lugar Todo mundo sentado num lugar No chão Mas tá bom Pode que eu morri lá no começo De certa cabeça Não vai fazer o que Se desconcentra Depois Fica Falando que é o jogo Não é o jogo Não Esqueci de pegar a moeda Filho da mãe Tá, agora é sério Eu vou pegar a moeda Por que que você esqueceu De pegar a moeda Porque eu esqueci De que era a moeda Eêêêêêêêêêêêêêêma Olha a moeda aqui Olha Fiquem vendo Ó não Eu vou morrer Ah, o caminho Uáááááááááa Que legal Nossa Tinha uma moeda Ali embaixo Que eu nem tinha percebido Uáááááá Esse é a fala De uma pessoa Que já jogou Entre 10 Já zerou Essa fase Aqui Eu não sabia Ah, esqueci Terceira moeda Ah, tá fácil pegar aquela moeda O problema é pegar a terceira Que vocês não sabem a dificuldade de pegar a terceira A terceira tá aqui em cima Isso, peguei a terceira Uh, que na verdade eu tinha pego Uh Agora daqui, se eu morrer Vai ficar muito baixo Que é tão fácil você passar, ó Quer ver? Que eu já passei, ó Pronto Alguma coisa passou no meu pé aqui, mas tá bom Pronto Eu gosto de três moedas, só isso Só isso que você tem que fazer, falou Não sei porquê Eu esqueci de jogar Então eu vou jogar Esqueci de jogar essa aqui Então eu vou jogar A parte troll A parte trollador Eu queria só chegar, tipo, 75% dessa fase Que eu tinha, que foi meu recorde Mas eu queria chegar É difícil E na parte da rodinha O jogo não conta A sua subida E acabou de não contar A minha subidinha com a navizinha Uuuh Uuuh Uuuh